É que eu conheço aquele olhar, era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar, no baile com um torovo que ficou tudo à vontade E de tanto, a gente se esfregava, olha o que ela faz Ela já tava molhadinha, não dá tempo de raciocinar Só desce mais whisky que hoje essa mulher é minha Vai louca, má gostosa, laranjinha se aparra Vai louca, má gostosa, quero ver de lisa Vai louca, vai gostosa, laranjinha se aparra Vai louca, vai gostosa, que o tourobu vai gostar Vai louca, vai gostosa, quero ver de lisa Vai louca novinha, acelerada, como o joelho da uma rebolada É que eu conheço aquele olhar, era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar, no baile com o tourobu que ficou tudo à vontade E de tanto, a gente se esfregava, ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar, só desce mais whisky que hoje essa mulher é minha Vai louca, vai gostosa, laranjinha se aparra Vai louca, vai gostosa, quero ver de lisa Vai louca, vai gostosa, laranjinha se aparra Vai louca, vai gostosa, que o tourobu vai gostar Vai louca, vai gostosa, quero ver de lisa Fica novinha, acelerada, como o joelho da uma rebolada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Márido 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 Márido